Será que vale a pena eu gerar um boleto e pagar com o meu cartão de crédito para acumular muitas milhas pagando taxa? Contas do dia a dia pagas no cartão com aquelas pequenas taxas. Será que você está fazendo um bom negócio? Eu vou te revelar a verdade. Se você quer descobrir, vem comigo nesse vídeo porque você pode estar fazendo um péssimo negócio. Sejam bem-vindos ao canal da Família 93. Meu nome é Osmar e hoje o nosso tema aqui é polêmico. Mas antes de entrar nisso ali, já se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo e compartilha. Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo lá no meu Instagram. Se você não me segue também, vai lá, arroba OsmarFamília93, manda a sua dúvida na nossa caixinha de perguntas. E para quem está querendo entender mais sobre milhas, eu preparei o guia das milhas aqui. Deixa aqui nos comentários, eu quero. Eu vou te encaminhar o link para você baixar de forma gratuita, para você entender o que vale a pena fazer na hora de acumular milhas. Eu tenho visto muitos vídeos aqui no YouTube, onde as pessoas estão falando, Olha, crie um boleto, pague um boleto com o cartão. Essa taxa está muito barata, você vai acumular muitos milhas. E a verdade tem que ser revelada, vou te mostrar aqui até na nossa tela do computador, a planilha com o percentual que você está pagando ou que você pode pagar, e se vale a pena ou não, utilizando o melhor cartão para acumular milhas, que é o PDA. Também vou deixar o link dele aqui para você solicitar esse cartão, o cartão que mais acumula pontos e milhas. A cada um real gasto, você gera um ponto, que pode se tornar até duas milhas em uma companhia aérea. Então, baseado no uso desse cartão, eu vou revelar aqui se vale a pena ou não. Mas antes de falar se vale a pena ou não, alguns aplicativos você ainda consegue utilizar para pagar algumas contas, sem tirar dinheiro do bolso através dessas taxas embutidas. O aplicativo 99Pay, você consegue pagar em torno de R$100 por mês em boletos. Então, para mim, não faz o menor sentido utilizar o meu cartão que eu poderia acumular pontos de outra forma em aplicativos, tentando pagar alguma conta para poder economizar ou então gerar uma milha num gasto tão pequeno como R$100 por mês. Não vai te gerar milha o suficiente nem para poder fazer uma viagem, nem para trocar por algum produto que você queira. Então, para mim, não faz muito sentido utilizar um aplicativo para poder pagar R$100 em contas. Mas, se você quiser utilizar, esse é o aplicativo 99Pay. Algumas empresas de telefonia, como por exemplo a Claro, você pode ir lá no seu aplicativo da Claro e cadastrar o cartão de crédito para poder debitar a fatura do seu cartão. Então, alguma conta ou outra você ainda consegue ir. Só vale a pena se você tiver esse cartão do PDA, porque com qualquer outro cartão não vale a pena, pela quantidade de pontos que você acumula no seu cartão. E aí, você vai fazer isso o ano inteiro. Chega no final do ano, será que valeu a pena? Pagar taxa, pagar anuidade do cartão para poder ter esse benefício pagando essas contas? É muito provável que não. Então, eu prefiro utilizar estratégias onde eu consiga acumular de verdade utilizando esse cartão. E isso eu compartilho com os meus alunos dentro da nossa comunidade 3K em 30. Pessoas que estão ali em busca de realmente fazer a renda essa com milhas ou viajar de graça utilizando o poder das milhas aéreas. Mas, hoje eu vi um vídeo no YouTube e fiquei pensando como essa pessoa está falando aquilo ali. Um aplicativo onde você cadastra o seu cartão, o aplicativo do AME Digital, e aí você consegue pagar um boleto de até R$1.500, R$3.000 dentro de um mês, boletos diferentes, com o seu cartão, por exemplo, o PDA, e acumular os pontos do cartão. Mas, espera aí, será que faz sentido eu utilizar esse cartão pagando uma taxa de R$1.99 para gerar milhas? Então, é o que eu vou te mostrar hoje aqui na tela do computador e também alguns outros aplicativos com uma taxa, às vezes, um pouco menor. Será que vale a pena aplicar essa estratégia durante um ano para poder acumular milhas e pontos? Então, vamos aqui para a tela do computador. Eu já quero te convidar para conferir esse vídeo que está aqui do lado, depois como lucrar R$500 com milhas. Vou deixar o link também no final desse vídeo para você aprender como utilizar quilômetros de vantagem de forma inteligente para colocar R$500 no bolso com as milhas aéreas da Latam PES. Mas o que eu quero te mostrar aqui está na nossa planilha do PDA. Essa planilha eu elaborei há um tempo atrás para conversar para os alunos e quem me segue aqui no YouTube, olha, qual é o cálculo, quanto que eu acumulo ao longo de um ano no cartão do PDA, que é o melhor cartão para acumular milhas. O link dele está aqui na descrição. E também o cartão do Alunanquim, para você ver se faz sentido. para o seu gasto mensal utilizar esse cartão. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é, será que compensa eu utilizar o meu cartão, por exemplo, do PDA, o melhor cartão para acumular milhas, para pagar um boleto que eu acabei de gerar, pagando uma taxa de 1,99% ao mês? Então, olha aqui. O valor que você consegue pagar em um mês, utilizando esse aplicativo do AME, é R$3.000. O custo do milheiro eu coloquei aqui da TudoAzul, hoje em torno de R$24,00, mas ele pode estar um pouco mais ou um pouco menos. Mas eu coloquei o valor que está sendo cotado hoje, a milha da Azul. E aí eu simulei aqui, olha, você vai pagar R$3.000 em conta, a uma taxa de 1,99%. Você vai pagar, então, ao mês, R$59,70 em taxa. Mas esse cartão do PDA Plaston, ele tem uma anuidade. A anuidade é de R$650,00 dividido em 12 parcelas de R$54,17. Já coloquei aqui o custo mensal, então, para poder pagar R$3.000 em boletos, e ele é de R$113,87, que está aqui a soma desses dois campos. Se ficar alguma dúvida, depois deixa aí nos comentários, ok? Olha só, eu utilizando esse cartão, eu vou ter um acúmulo de pontos mensal de R$3.000, porque eu utilizei um aplicativo que eu gerei o boleto e outro que eu fiz pagamento utilizando o meu cartão do PDA. Se eu encontrar uma promoção com 100% de bônus, que seria excelente, não é o que nós temos visto, a maioria das promoções hoje estão em torno de 80%, eu teria um acúmulo de 6.000 milhas por mês, utilizando essa estratégia. Se eu vender essas milhas hoje, eu teria um retorno de R$144,00 ao milheiro aqui de R$24,00 lá na TudoAzul, ok? Pera aí, Osmar, então, no final das contas, como é que ficou isso? Eu fiz aqui o retorno mensal e o retorno anual com as milhas. Ao longo de um ano, você acumula o câncer de pagar o boleto no PDA, R$1.728,00 com a venda das milhas. Mas eu tive um custo anual de R$1.366,00 com as duas taxas, a anuidade do PDA e a taxa de 1,99% ao mês. Então, ao final de um ano, você colocou no bolso R$361,00. Mas pera aí, na verdade, você vai pagar esse custo de R$1.366,00 ao longo de um ano, porque você não consegue vender 6 mil milhas todos os meses na TudoAzul. Você vai ter que esperar um acúmulo maior, às vezes, uma ou duas vezes ao ano para você fazer pelo menos duas vendas e aí abater no custo que você teve. Então, primeiro, você vai tirar dinheiro do bolso para depois, ao longo de seis meses ou um ano, entrar R$361,00 no bolso. Será que faz sentido para você utilizar essa estratégia? Pagar 1,99% ao mês para acumular milhas? Olha, para mim, faz mais sentido a estratégia aqui de utilizar o cartão com os R$2.500,00. Eu vou colocar aqui R$3.000,00 ao longo de um mês, gastos que você tem no dia a dia de forma orgânica. Você teria um saldo descontando a anuidade de R$900,00. Aqui, para mim, já começa a fazer sentido. Agora, para fazer tudo isso que eu estou falando, para ganhar R$360,00, olha, eu de verdade acho que não é um bom uso. Mas, Osmar, olha aqui, eu tenho a possibilidade de pagar ainda com a taxa um pouco menor. Eu vou pagar com a taxa de 1,19%. Agora sim, faz sentido? Olha só, o mesmo cálculo, os mesmos percentuais que eu coloquei aqui, dariam um retorno de R$649,00 em um ano. Isso contando um ótimo cenário. Agora, vamos colocar um cenário mais realista aqui. Vamos colocar uma transferência de bônus com 80% e vamos baixar o milheiro aqui da Azul para R$22,00, um cenário mais pessimista. Vamos ver, afinal das contas, o que isso aqui daria de resultado. R$217,00 ao longo de um ano. E se a gente aplicar essa mesma estratégia, mesmo com um percentual um pouco menor? Vou colocar aqui 80% de bônus na transferência e o milheiro já R$22,00. A estratégia te entregaria R$500,00 ao longo de um ano. Ó Osmar, mas eu já teria esse gasto ao longo do ano? Se para você faz sentido, tudo bem. Mas eu quero que você saiba que você está fazendo algo que vai te gerar um custo mensal de R$113,00 e que possivelmente você vai levar no mínimo seis meses para recuperar esse investimento e um investimento com um retorno muito baixo pelo que você está colocando aqui nessa estratégia. Essa é a minha opinião. Se você discorda, deixa aqui nos comentários. Me fala qual outro aplicativo que você pode utilizar para poder pagar boletos com a taxa ainda menor. Olha, eu espero que você tenha entendido que para mim não faz o menor sentido aplicar uma estratégia onde eu tiro dinheiro do bolso ao longo de todo o ano para pegar R$300,00 no final do ano em pontos contando ainda com o mercado se manter favorável. Para mim não faz sentido acumular então. Dá uma conferida nesse vídeo onde eu te mostrei como ganhar R$500,00 utilizando quilômetros de vantagem Latam PES. Ali você poderia utilizar o roxinho, cartão do Banco Inter, cartão do original ou até mesmo o PDA para colocar de verdade R$500,00 no bolso em um tempo muito mais curto utilizando as milhas de forma mais inteligente. Tudo isso em vários vídeos aqui no nosso canal mostrando estratégias para poder colocar R$2.000,00, R$600,00. Dá uma conferida nesses outros vídeos e deixa aqui nos comentários. Para você, faz sentido pagar as contas no cartão para ter esse acúmulo ao final de um ano? Ou será que é perda de tempo? É melhor utilizar esse cartão de forma mais inteligente e a um custo reduzido para acumular as milhas de verdade. Se você gostou disso aqui, já se inscreve aqui no canal da Família 93, deixa o like nesse vídeo e compartilha, porque tem muitas pessoas perdendo tempo fazendo isso aqui que está sendo ensinado em outros canais do YouTube. Se você gostou desse vídeo e quer curtir as milhas doidado, vai lá no meu Instagram, arroba asmarsfamilia93 e me manda uma mensagem. Fala assim, olha, eu vim pelo vídeo revelando o segredo de pagar a conta no cartão de crédito. É só o começo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!